Aê! Mais um super vídeo e agora eu já tô todo preparado pra mostrar pra vocês o nosso Open do dia dos namorados. Que tal dar uma apimentada nessa relação? Que tal você melhorar esse relacionamento e aprender um pouquinho com a gente? Eu vou mostrar pra vocês três mundos, três estilos de relacionamento que vocês podem se inspirar e arrasar aí na produção de vocês. Quer aprender? Eu tô preparado. E você? É nesse vídeo, é muito especial e é pra você. Olha só, é fácil, é delicioso pensar nesse mundo, tá? E você tem que pensar qual que você quer ousar primeiro. Eu pensei, vamos lá, no meu crush. E aí, você tem um crush? Essa daqui é uma geração mais moderna, uma geração atual que tá aí flertando, tá aí cutucando e tá realmente fazendo barulho. Fazendo barulho por conta do tipo de comunicação, fazendo barulho porque não tem sossego, tá querendo, fica, desfica, fica solteiro, arranja o peguete. Essa é a ideia. A gente mostrar toda essa alegria, mostrar o cheiro. Vou colocar aqui na tela qual que foi a inspiração do cheiro, qual que é essa mistura. Deliciosa. A gente ficou com receio porque a cor era bem viva e quando a gente viu pronto, falou, meu, demais. Demais porque a alegria tem aí, é um pouco infantil, mas eu acho que o amor, essa paixão, esse flerte, ele tem uma infantilidade que domina, que conquista todo mundo. E olha que show, quantos detalhes, ó. A ideia do cupcake é muito legal. I love you. Então a gente fez um trio. E aqui em cima, ó, dá uma olhadinha. Tem só o love, ó, olha que show. E ó, quer ver qual que tá fazendo o maior sucesso? Tá aí, o crush. Olha que lindo. Isso daqui foi a criação da Tiane, da Tilda. Arrasou. O cheiro tá perfeito, mas o melhor, combinação de cor, tudo feito em pigmento, hein. Se você pensar que você vai fazer isso daqui e vai usar corante, vai migrar. Não pode não. Mas olha que show. Base de cupcake com as três cores, o acabamento, né. O acabamento visual total. Montagem, quem se arrasou achando a 25 com uns mini banquinhos, muito show, né. E olha que legal quando você pensar em um kit. Bucha e mais as notas musicais. Bolo super caprichado e já já eu mostro pra vocês um pouquinho de cada detalhe com fotos e com tudo. Agora, partindo pra etapa dois. Agora, contos eróticos. Lembra? Lembra daquela revistinha Bianca? Então, show, né. Show porque a gente pensou em realmente mostrar um pouquinho desse mundo erótico, só que com luxo. Luxo de uma forma que você possa incentivar, estigar e fazer aí, ó, tudo que você deseja pra realmente essa noite ser muito mais especial. Vamos dar uma olhada naquela barra? Simples, como muitas vezes a gente precisa de um sabonete simples, mas que envolve com frases. Me enlouqueça, me esfrega em você, quer espumar de amor, quer você, me deseje. E aí a gente brincou. Um ponto muito legal dessa linha, que todo mundo tá adorando, todos os produtos, todos eles, tem mensagens. Quer ver uma? Vamos lá, ó. Vou te deixar louco debaixo desse lençol. Hum, quero ver. Olha aqui, ó. Eu vou te lamber da cabeça aos pés. Sabe o que é isso? Óleo lambível, de massagem e lambível. Mas olha o acabamento. Dá uma olhada, que luxo, que luxo. Essa é a minha etiqueta, tá? Que vocês vão ter gratuita no nosso site. E aí dá pra vocês arrasarem. Dá uma olhada aqui, ó. Nas peitiolas. Olha que lindo. Olha a pintura. E olha a caixinha aqui discreta. Show, né? Coleção Contos Eróticos. Tudo feito com muito carinho, com muito amor pra você arrasar e pra também estimular o seu relacionamento. Tá precisando daquele tapinha assim pra dar uma estimulada? Então, essa é a hora que você pode arrasar. Sabe por quê? Porque surpreender nesse dia dos namorados é importante. Dar uma mexida nesse relacionamento é o que todo mundo quer. Agora, pra um casal, né? Que já tá aí há muito tempo junto. Que realmente quer pensar em ficar até o resto da vida. É esse zelo, esse carinho. Nós pensamos na linha Amor Eterno. Ela pensa realmente em cuidar. A linha passa todo esse romantismo. A ideia, né? De cores, tudo isso é muito show. Eu peguei uma foto de referência no Design Seeds. Tá aqui o endereço pra vocês. A combinação de cheiro tá aí também. E assim, perfeito, né? Olha que show. Que show. O tom, bem gostoso de se ver. Importante da gente entender que esse é um outro tipo de casal que já pensa em ter um companheiro e uma companheira pro resto da vida. E agora tá realmente pensando em mais equilíbrio. Olha a diferença desse daqui. Com pouco equilíbrio. Olha o tesão desse daqui. Quanta expressão. E aí a gente vem pra esse aqui e fala Ah, gente, que demais. Sonho. Sonho de todo mundo. Mas tem que passar pelas duas outras etapas. Quer conhecer um pouquinho mais do que a gente separou aqui na loja pra vocês? Olha que show. Meu mundo. Meu mundo. A gente tem mais de 4 mil itens que eu escolho a dedo pra ter aqui pra gente fazer com que o mundo do sabão, da saboaria e do bem-estar arrase. Todo mundo arrase e ele cada vez mais se encante. Vem cá. Ou encante as pessoas. Aqui, ó. Nós colocamos os nossos perfumes. Tem também pra quem pergunta. Lembra do meu anel? Então, tá aqui, ó. A gente tem ele, tem a dedeira, ele é de prata. As pessoas podem escolher. E nós separamos uma decoração. Deixamos tudo cheio de coração. Vem cá pra eu mostrar o que mais a gente faz. A gente prepara toda a loja. Hoje eu esperei acabar o open. Todo mundo ir embora pra eu mostrar um pouquinho pra vocês dela, sim. Porque tá lotado hoje. A primeira aula tem 82 pessoas. Sempre eu mostro pra vocês o nosso banheiro, não mostram? Olha só. Olha, querido. Olha que show. Pensamos num tom de rosa. Aqui é um pisca-pisca ali, normal. O tecido que eu coloquei no teto. E a gente pega tudo que a gente tem de rosas, vidas, bandejas. E aí faz toda essa brincadeira. Delícia, né? Delícia viver isso. Eu criei isso. Eu vivo esse mundo exatamente porque é o mundo que eu sonhei. Então, sonhe. Projete aí na sua vida também. E aqui o mundo mais vermelho. Uma linha Love. Olha que show. Que delícia. Era a linha, tá? Mãe Gourmet. Nós mudamos algumas coisas e ela tá aí. Toda especial pra encantar a meninada. Deixar todo mundo adorando temas, cores. E pra vocês conhecerem um pouquinho mais da loja, a gente sempre prepara os cantos, ó. Aqui tem o mundo da contemporânea. Todas as linhas que fizeram muito sucesso no Open passado, a gente deixa exposta. Olha que legal. A que fez mais sucesso. Eu sabia que ia fazer. Mais sucesso foi a Mãe Floral. E ainda tem a Mãe... A Perua Chique, que foi ótima. Essa aqui é a contemporânea. E tem um monte de mundos criados na nossa loja. Então, o que a gente faz? A gente separa cantinhos como exemplos pra vocês. E aí vocês arrasam na casa de vocês. A ideia é você sempre receber um pouco desse tipo de vida que a gente sonha pra nós aqui. A ideia sempre é você se encantar e inspirar a sua vida. A gente tá inspirando a sua vida? Escreve aqui embaixo. Escreve o que a gente já mudou ou te ajudou. Tá bom? Só pra gente saber se a gente tá no caminho certo. E aí? Gostaram do nosso Open? Agora eu vou fazer devagarzinho cada linha pra vocês entenderem o que tem. E as dicas pra vocês arrasarem em outros vídeos. Então, ó. Um super beijo. Um ótimo dia dos namorados pra vocês. Uma fase fantástica. E aproveita pra arrasar. Fazer, presentear, vender. E realmente surpreender as pessoas. Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho. Por tudo, tudo, tudo. Pela companhia e por todos os recados. Até já. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti